Lançada em 2016, a Gucci Marmont é um dos modelos de grande sucesso da Gucci, criada pelo diretor criativo da época, Alessandra Michele. A bolsa tem como inspiração uma fivela usada pela Gucci nos anos 70, fazendo assim com que o modelo tenha um mood dessa década. Desde seu lançamento, a bolsa logo se tornou queridinha de inúmeras celebridades, fashionistas e mulheres ao redor do mundo, sendo chamada por diversas pessoas como a itbag da época. A Marmont possui um estilo muito sofisticado, chique e prático. Seus detalhes já se tornaram muito característicos do modelo. A textura chevron, a clássica fivela dos anos 70 da Gucci com o duplo gen em ferragem e suas alças em corrente. Atualmente, a Gucci Marmont está disponível em diversos tamanhos, cores e estampas. E aqui na etiqueta única você encontra bolsas desse modelo.